Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Aline Fitness Hair. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você uma comprinha que eu fiz no Mercado Livre, que eu estava louca pra que ela chegasse. Que é isso aqui, olha o tamanho! Quem adivinha o que que é? Gente, isso aqui é uma cama elástica mini, né? Cama elástica de fazer jump. E eu, pra quem não sabe, eu treino em casa. Então eu tenho vários apetrechos pra eu poder treinar em casa, né? E eu sou uma pessoa que enjoa muito rápido das coisas. Então assim, quando eu estava em academia, eu acabava pulando de academia, né? Pra um treinador diferente, uma modalidade diferente, né? E como eu estou em casa, eu fico trocando os aparelhos. Tem hora que eu faço bastante musculação com peso, tem hora que eu faço bastante dano, etc. E assim vai. E agora eu quero fazer jump. E tem um outro segredinho aí também que eu estou fazendo, que eu vou contar pra vocês ainda nesse vídeo. Bom, eu vou abrir aqui junto com vocês, né? A minha cama elástica. E tem menores que essa, tá? É que eu não prestei atenção nisso, eu não tirei medida. Eu simplesmente fui pela descrição que estava. Mini cama elástica, né? E eu pensei, ah, é igual as que eu fazia na academia, né? Quando chegou é que eu vi que ela é bem grande. Essa aqui ela é de uso profissional. Hoje fica direitinho. Eu vou tirar aqui, eu vou tirar esse saquinho aqui com cuidado, porque eu vou usar ele, que ela vai ficar fora de casa, né? Porque essa aqui não tem nem como bordar aqui dentro. Vou tirar aqui. Nossa, e esse aqui é um saco de tê, que bom. Eles me ajudaram. Aonde eu ia arrumar um plástico desse tamanho? Olha. Vinhos, ó, embaladinho. Bem com plástico bolha, na mola. Agora eu vou deitar ela aqui pra não poder conseguir tirar. Olha que linda, ela é preta. Tem várias cores, tá? Tem rosa, amarela, azul. Mas eu escolhi a preta, né? Porque quando a gente põe o pé, aí com o tempo fica encardido, né? Né? Tirei tudo que veio, você viu que ela veio bem embalada, bem protegida, né? Essa aqui é de uso profissional. Ela vem com... Ó, ela é bem firme, essa tela. Né? A lona dela é bem firme. Ela vem com duas costuras, duas fitas. Então é bem resistente. Aguenta até 180 quilos, tá bom? E ela vem com esse reforço aqui, ó. Tem muitas que a gente compra, só vem essa base. E o pezinho, não vem esse reforço. Ali essas são mais baratinhas. Mas eu decidi comprar uma coisa boa, né? E aí eu pesquisei bastante e vi que com reforço é melhor. Até porque se a gente tem criança em casa, acaba querendo brincar com ela. Então pra você garantir aí que você tenha um aparelho por muito mais tempo, é bom comprar já reforçado, né? E o pé dela é bem grosso, ó. Tá vendo? Bem grossinho. Ela é super, gente, linda, resistente. Você vê que é um material muito bom. Vou colocar aqui. Bom, meus amores, mudei a posição do celular, se não andava pra gravar aqui que eu tô gravando na sala. E o espaço é muito pequeno, senão vocês não iam me ver. Bom, ó, ela é bem resistente, ó. Tá vendo? E impulsiona você bastante pra cima. Com certeza eu vou usar ela bastante, assim como usa a minha bike. E amei o investimento. Agora eu vou fazer um treininho nela. Pra gente testar aqui, né? Logo depois do treino, eu falo pra você o preço que eu paguei, né? Aonde eu comprei direitinho. E quem quiser eu deixo o link do vendedor, tá bom? Não é publi, só espero que você tá querendo aí. Você viu que ela não faz muito barulho também, né? Gente, produto excelente. Ó, dois, acelera quatro. Quatro, três, dois e segura. Dois, dois, acelera. Por enquanto eu vou baixinho. É a preparação pra aula, né, gente? Centraliza essa pisada. Nada de ficar pisando perto das costuras. Dois, dois, acelera. Quatro, três, dois, um, dois. Mantenha aqui comigo. Deixa a música te gravar. Um. Mais uma vez só. Prepara pra mudança. Chuta seu bumbum uma vez só, ó. Arrubo os braços. Flexiona sua perna. Como se seu cabanhar quisesse encostar mesmo no topo. Carol, é tudo baixinho? Aham. Você ainda tá avisando o corpo que o esforço dá pra chegar. Ó, a gente vai entrar no resto. Não. Bora lá, gente. Vai descansar ali. Corrida dupla. Tchau. Dois, acelera. Quatro, três, dois. Um, dois, dois. Preparou uma diferença aqui? Pode subir mais o seu aí também. Vai aumentando. Vai evoluindo. De novo. Vem. Dois. Se manda. Quatro, três, dois. Repete. Dois. Dois e quatro. De novo, de novo. Fica. Fica. A última que você tava. Gente, agora eu quero chute no mundo com simples. Um só. Braço alugado. Quando mais parte do nosso corpo a gente vai ficar, melhor. Franchita. Tô amando as pernas pra não ficar balançando. Trazendo sua mão no ativo vazio. Repreão. Tá pronto aí? Tá pronta? Tchau. Dois. Dois. Se joga. Grandão. Levanta esse peito. Levanta essa perna. Se não, fica com a nossa presidência já. Um, dois, 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 acelera. Não me abatona. Fica aí que é só o começo. E se você for iniciante, precisar de um jeitinho mais leve, vem aqui, ó. Dividui a pernude. Já tá vendo assim também? Se não, pode parar. Dois. Dois. Ei, ei. Abre e fecha. Respira fundo e vamos pra próxima. Agora sim, você vai entrar no primeiro fim da aula. Chatear pro lado. Olha pra aqui. Dá pra botar uma palma pra mostrar mais energia, ó. Palma. E volta. Palma. E volta. Ei, ei. Chimelo duro. Lá de dois. Dois. E dois. Sem pisar na costura. Olha lá o seu pé lá. Centraliza a pisada pra não conseguir você criar o pé aqui nas bolas, tá? Centraliza. Fica longe com a costura. Vem. Dois. Guarda as mãos por enquanto. Tem um pouquinho com o seu dedo, assim. Pra melhorar o seu equilíbrio. Olha pra mim. A gente vai acelerar oito vezes, ó. Segura no duplo. Fica. Dois. E dois. Acelera de novo. Se manda. Dá pra encaixar esse braço aqui. Segura dois. Fica. Fica. E o pé. Uh! Segura dois. Trem. Dois. Daqui a pouco eu te deixo descansar. Vamos. Vem. Puxa o dedo, mas é só o dedo. Ei. Eu quero puxar o chato lá. E a filha. Uh! Toma fora. Daqui a pouco a gente pode ir pra mais esclarecida. Fechou? Pega. Pega o dedo, fora. Eu puxo a arma. Uh! Já volta agora. O seu chico é no duplo. Olha lá. Dois. Dois. Olha lá embaixo também. Seu pé tá seguro. Tá longe da costura. E. Uh! Vamos tentar acelerar isso aqui. Pode ser? Vem. Acelera. Cunga. Tchau! Segura no duplo. Pega. Acelera de novo. Se manda. Uh! De dois. Dois. De dois. Acelera. Fica o pé. Fica dois. Se você for iniciante, a gente pode curtir. Sua mão para ela. Pode deixar. De dois. Ei! Agora que chupou o seu corpo. Tudo dá para o pior. Fica o que derra. Ah! Recupera os olhos. Aí está lá no amor. Eu preciso da sua energia ainda. Chapa o pé nessa hora. Ei! Aumenta. Vem crescendo. Por enquanto, o braço guardadinho. vai dar a conta de esporte pra gente ter jogo. Pra gente queimou mais que ela respeita. Combinado? Está pronta? Está pronto? Segura no duplo. Tom! acelera. Show! Brinca no duplo. Tchau! Vire! Boleira. Fica a mão. Fica a mão. Vem! Mais uma. De volta. Fica. Ei! Boa noite, boa noite. Tchau direto. Ó! Ó! Só para você reclinar. Assim. Estou falando aqui? Uma mão tem que estar entre o braço. Mas o corpo da gente aqui, tá? O nosso respira fundo. Olha ali. Respira para frente. Ah! Agora vai fazer aqui, hein? E aí? Vou encarçar o braço, ó. Bastido. Se nós estamos entrando, ali, ó. Pente do joelho. Alamos braços. Puxa. Uh! Aproveita e respira fundo. Recupera o corpo e não tem mais pela frente. Mantenha aí. Uh! Olha pra mim. Você vai afastar os pés. Sempre usando a ruptura. Agacha. Desce. Sobe. Ó! Estou deixando você descansar seu coração. Recuperar o cardio. Mas que cardio? Vou cair as pernas juntos. Pra gente fazer o trabalho vocalizado antigo. Olha só! Ponta de pé. Desce. Ponta. Desce. Ponta. Continua aí e me olha. Me olha. Ó! Joelho. Joelho. Hip hop no outro. Joelho. Joelho. Agora você vem comigo. Tchau! Uh! Hip hop. Hip hop. Hip hop no corpo. Aqui é corpo reto. E aqui é inclinado. Estique e puxa. Hip hop. Usa seus braços pra dar equilíbrio. Joelho. Joelho. Uh! Reclina. Hip hop no outro. O hip hop no outro. Eu não pego o seu peso de cola no balona. Ele só furra. E aí? Pra quando você não se torna mais, você vai ser suficiente. Para tudo, só jovem assim. Braço baixinho. E... Aproveita! Recobera o fôlego. Duas vezes. Um. Dois. E volta aqui, gente. Parece que dá pra melhorar, né? Um só com o braço alto. Então... Pontinha. Ai, Carol, só iniciante. O que eu faço? Desce mesmo, senão fica a ponta do pé. Ó! Isso não existe. É a ponta atrás. Desce, vamos. Você continua na sua cadeira. Com o lado. Desce. Você já lembra do refrão, né? Lembra? Deixa eu entrar nele. Continua aí, né? Joelho, joelho. Combinado com o hip hop. Ih! Pode ser? Vem comigo. Pulsão. Hip hop. Pulsão. Dois. E dois. Joelho. Joelho. Alcança o teco da sua casa. É grande. Uh! É do tamanho do resultado do quanto você quer. Você quer resultado assim, ó? Eu não. Quer grandão. Alongar. É isso que o dia a dia vai fazer pra você. Talvez você saiba o tamanho do que você quer. Vem. Vem. Puxa o joelho. Puxa o joelho. Uh! Caminha. Marcha. A gente quer que você tenha que pisar, ó. Eu deixei você respirar. Agora vocês querem pesado de novo. Vem ficar depois. Ah! Tchau, tchau pro lado. Não sabe como você precisar. Respira a ponta. Querem que tchau, tchau. Não quero que você pare de repente. Que você desce a hidrogênio. Tua prevenção é um dia que pode cair. E não existe luz. Lateral, bú. Ó. Paxinha. Pega os cotoneiros. Na sua piscela. Pôr do inclinado. E aí, eu vou conseguir um tipo de prevenção cardíaca. Porque você tá matando a longa com dois pés. Eu quero simples e simples e simples. Ó. Um. Um. Dois. Um. Um. Dois. Só isso. Agora que a música pediu, você vai. A gente obedece. Um. Um pouquinho maior. Ó a música que vai ser repetido. É isso. Um. Dois. Centraliza essa pisada. Eu não quero que eu não tenha mais nada. Sente a música e deixe ela arrepiar. Bora! Vamos lá. Fica. Feito duplo. Grandão. Grandão. Uh! Se mandar. Puxa as escolas pra você tá. Seguindo. Vamos lá. Go! Uhul! Vai, vai, vai. Vou andar pro outro. Vem. E aí, Cris? Galera! Chato, chato, pra respirar o corpo. Não para que você fechei. Bom dia, hoje! Uh! A música marcha é de um dos dez. Ah! Tem que ser de marcha. Espera. E aí? Aí, você vai respirar. Vai, 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 vai. Uh! Respira! Esse é o momento. É hora do seu treino. É hora do seu campo hit. Presta atenção! Daqui abaixo. Duplo e do outro. Vai ser. Um. Dois. Futa o braço também. Mas o braço, né? Tilt. Tilt o braço. Tá ligado na perna. Tá puxadinho. Beleza? Ó! Um. Um, dois e dois. Trece. Tilt. Sete. Vem. Não me abandona. A gente vai exaltar o refrão. Com toda a energia que você tiver aí. Fechou? Fica o pé. Go! Vem! Vai, vai, vai! Duplo. 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 Um e dois. Duplo. Uhul! Vai, vai, vai! Boca do duplo. Duplo. Eu vou. Coração tá na boca. É aí que ele tem que dar. Um e dois. Ih! Vai, vai, vai! Conta a motona. Duplo. Duplo. Vai! Vai, vai, vai! Cuida no ar. Uhul! Descabelou? Descabelar. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Ah! Já, já, por lá. Nossa, recuperação. Você precisa... Olha a boca rapidinho. Vamos, enche, não trabalha aqui de água, não. Só aguentar. Vamos aguentar. Vamos aguentar. Vamos aguentar. Tatiá. Respeira. Uh! Olha pra mim, né? Vamos tentar arrastar. Longe da postura. Tem que dar a postura. Fica aqui. Descabelar. Descabelar. Pode continuar me esperando. Vai se procurando pro seu corpo. Você vai voltar a usar ele. Essa é a última música. Tira o café. Tira a intensidade. Tira a mão. Usa o olho. Oito, sete, seis. Descabelar. Direta, ó. Oito, sete, seis. Oito, sete, seis. Oito, sete, seis. Oito, sete, seis. Fica. Descabelar. Eu já te ensinei a metrão. Você pegou? São oito aqui abertos. Oito, mas eu vou lá na metrinha. Descabelar. E de falta, vem. Aqui, não. Descabelar. E de falta. A gente se altera. Vai ser? Tchau. Descabelar. Tchau. Abre o olho. Tchau. Ih, ih. Descabelar. Calmeira. Abre. Tchau. Já, já, não te deixo respirar Tô na balcona Corre, corre Ai, deixa eu não me salvar aqui Meu Deus Deixa eu tomar um palco de ar Guarda o palco O que a gente faz? Vai, vai Tchau 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 Esse é o final Vai você Fala! Fala! Vai! Deixa queimar! Bota nas procuras do seu corpo! Deixa o coração pra bota! Deixa queimar! Pedoura! Abre a bunda! Abre a bunda! Pedoura! Se não dá! Faz mil! Aguenta! Pega a mão e pegue! Viu! Muito bom! Você quer... Caralho, você coloca na última! É verdade! Um! Volta embaixo! Relaxa! De novo! Faz o som agora! Eu sei que não tá fácil aí! Coração pra bota aí! Parou! Fica aqui em cima! Puxa! Uh! Faz bicho! Não para! Puxa! Tãozinho lá na minha pã das costas! Janta firme! Uh! Barritinho tem nobre o orelha já! Congela aqui em cima daqui! Um! Parou! Uh! Um pouquinho mais alto! Eu vou tirar um pouco do chão! Fica! Fica! Fica perto do chão! Mais uma medida! Vem! Puxa! 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 Mais quatro! Uh! Arrasou! Leve a cabeça! Leve as duas pernas! Olha pra mim! Desce uma perna! Volta! A outra! Puxa! Como se quisesse em posição de calcinha no chão! Volta em cima! Se você conseguir, deixe a cabeça alta! Lembrando que a sua lombar tem que ficar apoiada! E o único para o mesmo! As duas pernas juntas em cima! Vem devagar! Vem! Sobe devagar! Gente, o rastelo do homem! Uh! Vou acabar com um ladinho isso aqui! Puxa! E volta! Caramba! Eu não consigo fazer isso! Eu vou fazer aqui, ó! Entendeu? Uma perna de cada vez! Ficou a suficiante aqui! Fechando! Tá quase, minha gente! Tá quase! Tá vendo aqui, né? Uh! Oito! Não para! Sete! Vem! Vem! Três! Quase, gente! Cinco! Uh! Quatro! Tá sentindo aí mais um homem? Sobre! Última vez! Pé no chão! Apoga! Mão na cabeça! A gente vai pôr mais lixinha em cima! Então! Três! Dois! Um! Volta embaixo! Não solta seu abdômen! Eu quero ele ter um corpo inteiro! Cada vez subindo mais! Uh! Mais um pouquinho! Continua, ó! Três! Dois! Não me abandonam! Bora! 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 Mudança! Levanta as duas pernas! Desce uma de cada vez! Se você for viciante! Se não! As duas, ó! Uh! Vai embaixo e volta! Vai! Você quer te rasgar seu abdômen! Bora! Bora dizer! Te desce mais leve! Se precisar! É uma perna de cada vez! Pode ser assim! Você que manda! Você que conhece seu corpo! Tenta sustentar a cabeça no alto! Se não der, não tem problema! Você pode deixar aqui embaixo! Só não vai encarar! Uh! Mais uma só! Volta os pés no chão! Pulta em cima! Fica! Ih! Insiste! Esmarcando sua barriga! Deixando a banturinha e o abdômen ir embora também! Segura em cima! Trava! Não sai daí! Um pouquinho mais alto! Segura, ó! Uh! Mais uma! Trava aqui em cima! Balança! Um! Dois! Ai meu Deus! Ih! Na minha mão na reza final! Confia! Confia! Tenta tirando os ombros do trampolim! Galera! Pra fechar bonito! Levantando as suas pernas! Ih! Já surtou! De volta! Carol! Vira o outro esforço! Pode segurar a cabeça! Sua mão desgruda a lombar do trampolim! Onde está mais leve! Não esquece! Não tem que correr! Mais uma vez! Agora a gente é! Cega! Tá bom e vem! Tá acabando! Uh! Passe! 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 Meu Deus do céu! Força! Ponto mais quatro! Não é dobrona! Ih! Mais duas! Deixa assim ficar no abdômen! Desce e congela! Uh! Fica ali! Fica ali! Fica ali! Fica ali! Fica ali! Relaxa! Meu Deus do céu! Vira de ladinho! Sobe devagar! Até dar uma primeira roupa aqui, gente! Uh! Parabéns pela aula! Um beijo! Até a próxima! Muito bom! Meus amores! Vocês viram aí a minha primeira aula, né? Na cama elástica! Eu fiz essa aula com a Carol Borba! Eu uso um aplicativo chamado Queima Diária, né? E nesse aplicativo tem vários professores de educação física, tem receitas, tem receita de suco, de comida, né? E vários professores de educação física! E eu escolhi hoje a Carol Borba para treinar, né? E lá tem exercícios de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, né? E você pode fazer todos os dias da semana, né? Umas seis vezes na semana e descansar um dia, que é só 20 minutinhos! E tem até de menos que isso, né? Eu escolhi 20 minutos! E essa aula aqui foi de 20 minutos de jump, ó! Soa muito! Deixa eu até ver aqui, eu acabei de parar! Ó! Deu 22 minutos, né? 139 calorias! E tá marcando que é intensivo! Ou seja, ó! Você cansa mesmo! É... Eu vou ver aqui para vocês quanto foi que eu paguei direitinho nessa... Nessa... Nesse mini... Nessa mini camelástica! Que eu esqueci! Eu comprei pelo Mercado Livre, né? Eu comprei... Tava para chegar no dia seguinte, mas aí atrasou! Eu comprei dia 9, era para chegar no dia 10, chegou dia 12, tá? E... Deixa eu só ver direitinho aqui para eu não passar nada errado para vocês! Eu já falei, né? Que ela aguenta 180 quilos, tá bom? Ela é com aro reforçado, que é a segunda voltinha que tem aqui embaixo, ó! Tá? Ela é... Deixa eu ver mais... Eu paguei 237 reais nela... É... Frete grátis, tá bom? 237 reais! Tem mais baratinhas que não tem esse segundo aro aqui... E a lona é de outras cores, outro jeitinho, tá? Sem a costura reforçada, sem isso aqui... Você consegue achar de 180, 190... Aí é só procurar, tá bom? É que essa aqui é de uso profissional, bem reforçadinha... Com os pés mais grossinhos... Porque eu fiz uma coisa legal, porque eu vou usar de verdade! Então tem que ser uma coisa que dure bastante, né? É um mini jump de uso profissional esse aqui, tá bom? Ele tem 98 centímetros, tá? E é grandinho, né? Então não dá para guardar dentro de casa, tá? Tem uns menores, mas eu não sei qual é o tamanho correto... Tem um que é do tamanho da lona... Só que eu não sabia... Eu vi mini... Achei que ele era um pequenininho, mas ele é grandinho, tá? Então não dá para guardar dentro de casa... E ele tem 32... Dessas molinhas aqui, tá? É o de 32... E eu achei que 32 molinhas era o menorzinho... Né? Não sei se tem de menos de 32, tá? Mas eu já fiz academia onde o mini jump era pequeno, não era tão grande assim... Eu gostei dele grande assim, porque corre menos risco de eu me machucar... De eu pôr o pé na mola... Com o pequenininho a gente fica meio assim, né? Quando a gente está pulando... Então eu achei um tamanho bem legal, tá? Só é ruim para guardar, né? Então com a minha casa pequenininha, ele vai ficar lá fora... Não tem como ficar aqui dentro, tá? E... Os pés é com... É emborrachado, tá bom? E ele é dupla reforçada, com 70 cm... Que é esse aqui, ó... Tá? A capinha dele e a costura, tá bom? É... Deixa eu ver o que mais aqui... Eu estou lendo aqui para não passar coisa errada para vocês... É isso aí, gente... Ah, eu achei ele lindo demais... Vamos ver... Ele tem nas cores laranja, azul e amarela também, tá? Mas como eu disse para vocês, né? É... Eu escolhi o preto porque a gente vai pisar... É ideal fazer com tênis... Tem gente que gosta de fazer de meia... Eu prefiro fazer com tênis... Porque caso eu erre o passo... Não machucar meu pé... E é isso... Eu espero que vocês tenham gostado aí... Dessa dica... Eu gostei... Hoje foi a minha primeira aula que eu fiz junto com vocês... Né? Como eu disse, eu usei o aplicativo queima de gordura... Que eu estou usando agora... Eu fiz uma meta de fazer todos os dias... Eu só vou descansar os domingos... Mas 20 minutinhos, né, gente? Dá para fazer... Então... Eu estou cuidando da minha alimentação bonitinho... E estou fazendo os exercícios, né? Cada dia eu faço um... Tem musculação... Tem aula de dança... Tem mamãe sarada... Gente, tem muita coisa... Eu vou estar deixando aqui do lado... Do ladinho algumas coisas que tem nele... Para vocês verem aí, tá bom? Vários professores... E... Se você quiser... É... Adquirir esse aplicativo... Tem no Play Store, tá bom? Ele é um aplicativo pago... Ele... Mas se você pegar o link... Que eu vou deixar aqui para você aqui embaixo... Tem um desconto... Ele sai a R$7,00... R$7,00... Esse mês... Tá? Então aí você usa... Se você gostar... Aí os próximos meses... Vai sair por R$29,90... Mesmo assim... Vai sair muito mais barato... Do que ir na academia, né, não? E é assim... Os treinadores... Treinam o tempo todo falando... Parece que ele está aqui ao vivo com você... Sempre mandando você arrumar a postura... Cuidar dos pés... Do joelho... Da coluna... Olha... São tops... Parece que está do na aula ali... Tete a tete com você... Eu gostei muito... Por um valor muito bom... Então... Recapitulando... Primeiro mês... É R$7,00... Tá? Usando esse link... Que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo... Para vocês... E se você gostar... Os próximos meses... Serão por R$29,90... E se você não gostar... Não... Não é para mim... É só desfazer a inscrição... Tá bom? Ai... Já ia esquecendo de falar para vocês... Esse aplicativo... Queima Diária... Você pode ver... Tanto no celular... Quanto na sua Smart TV... Ou no seu computador... Tá bom? É muito prático... E se caso você for viajar... For para algum lugar que não tem internet... Você pode estar baixando as aulas... E usar sem... E usar depois... Sem precisar ter a internet... Tá bom? Então assim... É prático demais... As aulas são de 20 a 23 minutos... Aí lá você vai compor o seu peso... Sua altura... Vai vir um treino direcionado para você... Você vai colocar os seus objetivos... Que o meu... É perder aqui... Essas verdurinhas localizadas... Mas tem para perder peso... Tem para ganhar massa muscular... Tem... E yoga... Para quem gosta... Entra lá... E dá uma pesquisada para você... Tem muita coisa bacana... Tá bom? Vocês vão gostar... E é super em conta... Não é publi... É porque eu gostei... Gosto de passar para vocês... Então é isso... Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica... Eu estava com saudade de gravar assim para vocês... Eu sei que eu dei uma assunidinha... Mas eu estou de volta... Tá bom? E para quem quiser ficar ainda mais pertinho de mim... Me sigam lá no Instagram... Arroba Aline Fitness Hair... Lá eu estou todos os dias... Lá é mais rápido... Você não tem que editar nada... Posta... Então por isso eu estou lá mais do que aqui no YouTube... Tá bom? E deixe as suas sugestões de vídeo... Eu vou adorar fazer um vídeo sugerido por vocês... Um beijo para vocês que estão chegando aqui agora... Que é novo... Não esquece de ativar o sininho... Para não perder os próximos vídeos... Deixe o like... Deixe o seu comentário... Tá bom? Eu adoro responder todos vocês... Um beijo meus amores... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Bye!